Terror e MTV vai ganhar um novo filme e dessa vez vai se passar no espaço. Dessa vez, a casa mal-assombrada vai aterrorizar as pessoas no espaço. Eu já tinha falado, anunciado aqui no canal, um vídeo sobre o novo filme Titanic 66 e agora a gente tem esse novo filme, Terror e MTV no Espaço. É cada filme bizarro que é lançado. E nesse filme aqui vai ser assim, a casa vai acabar sendo exorcizada por um padre e nesse ritual de exorcismo da casa, ela de alguma forma vai parar no espaço. Só que aí, quando chega no ano de 3015, outro milênio, as pessoas vão parar lá, vão acabar encontrando a casa ali no espaço e os espíritos malignos que assombram a casa ainda vão estar presente nela. Inclusive, já tem até o trailer do filme. Pense num trailer ruim, assim, parece uma palhaçada. O trailer é muito engraçado, assim. Eu acho que não dá nem pra considerar que é uma comédia, porque nem como uma comédia funcionaria. É bem ruim mesmo, assim, os efeitos super estranhos desse filme. O filme vai ser lançado no mês de julho. Ainda não tem data, assim, de lançamento específica, mas se sabe que é em julho, mas eu creio que não vai vir pros cinemas daqui do Brasil. Mas com certeza vai estrear naqueles canais sci-fi, você vai encontrar aí nos sites online da vida. Eu tava olhando o diretor desse filme, é o Mark Polonia. Esse Mark Polonia, eu fui olhar o catálogo de filmes que ele já produziu. Então, estranhamente, esse cara tem um gosto muito forte por tubarões, porque a maioria dos filmes que ele já fez são sobre tubarões. Mas não são filmes bons sobre tubarões, não. São filmes tipo o tubarão misturado com o Frankenstein, uma coisa assim nessa vibe, né? Vocês já tiram por aí que o cara tem um trabalho meio duvidoso. Então, essa mais ou menos deve ser a vibe do filme, não deve ser uma coisa boa. Deve ser um filme tipo C, não é nem o B, tipo C. O elenco do filme não é muito conhecido. Eu, inclusive, nunca vi ninguém desse elenco. E as imagens do filme também não são muito legais. Esse daqui é o pôster do filme. Ficou bem bizarro, tá parecendo assim, tipo uma aranha, né? Mas vamos ver aí. Talvez eu assista esse filme. Agora eu quero saber se vocês já conheciam aí esse novo filme que vai lançar. Terror e Amityville no Espaço.